Welcome to the class. I'm glad to see you. Então, how are you? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Welcome to the class. Bem-vindo à aula. I'm glad to see you. Então, fico feliz em ver você. Então, nós vamos iniciar a nossa aula e aí é importante uma primeira explicação para você se localizar no nosso momento de estudo. Até a aula passada eram conteúdos que você viu no ano anterior, ano passado, presencialmente comigo. E agora você viu esses conteúdos nessas aulas remotas, certo? Então, muitos desses conteúdos, até tinham algumas coisas um pouquinho diferentes, mas basicamente é o que você já aprendeu. Essa aula, a gente inicia um novo ciclo de aulas, que são conteúdos novos. Conteúdos que você não teve essas aulas presenciais comigo, mas vai ter agora no virtual, no remoto. O que é importante? Ah, professor, mas eu estou com um pouco de medo. Será que eu vou conseguir aprender? Porque as aulas anteriores eu já sabia o conteúdo, agora eu não sei, agora eu vou ter que aprender. Não se preocupe que quando nós voltarmos nas aulas presenciais, quando a escola voltar a funcionar e a gente puder todos estarmos juntos na sala, dependendo de como a aula vai se organizar, esses conteúdos que estamos vendo agora vão ser retomados lá. Claro que, se esse conteúdo que eu vou apresentar hoje, quando eu for para a sala de aula com vocês e perceber que vocês aprenderam, não tem necessidade de eu rever tudo. Eu vou lembrar vocês, se eu entender que vocês aprenderam, ótimo, a gente vê o próximo conteúdo. Se eu entender que você não entendeu, que você teve dificuldade, você e a sua turma, nós vamos rever e vamos explicar quantas vezes forem necessárias para você aprender, tá? Então, sempre a preocupação não é aprender um monte de coisas e esquecer metade delas. O importante é que cada coisa que você aprenda seja um pequeno tijolinho do seu inglês. Se é um tijolo bem feito, bem colocado, bem construído, essa parede que é o seu inglês vai crescer. Se o tijolo ali não tiver muito sólido, toda a parede cai, certo? Então, não se preocupe que você vai ter outras oportunidades, mas é importante que você aproveite essa aula para isso, certo? Essa é a primeira explicação. A segunda, vamos já iniciar a aula aqui, eu vou abrir a tela para a gente já ver a aula e a gente já avança, ok? Beleza. Então, nós temos aqui a nossa aula. A primeira questão é sobre a questão do formato da aula. Eu aconselho que você veja ele no formato horizontal, como você vê filmes, como você já faz alguns jogos, como você vê vídeos, porque a aula foi pensada para atender o maior número de pessoas possíveis. Então, como eu sei que muitos alunos acompanham as aulas no computador ou na televisão é o único formato que dá para ver lá. Não dá para pegar a TV e virar assim. Pode ser que estraga a TV, você não vai fazer isso. Então, quem vê no celular é só fazer ele deitado. Não tem problema. Ah, professor, mas eu quero ver assim. Não tem problema. Você tem o direito de fazer isso, se quiser. Só que o que acontece? As letras vão ficar pequenas, as imagens vão ficar pequenas. E elas não precisam ficar se você vê nesse formato, ok? Beleza. Lembrando que você pode ver o vídeo. Você tem o link aqui nessa parte da página na nossa aula. Você tem aqui o link para você acessar a aula, acessar o vídeo, esse vídeo que a gente está fazendo agora. Então, o que é importante das nossas aulas remotas, das nossas aulas à distância, nesse modelo, usando tecnologia? Que a grande vantagem é, eu posso ver essa aula duas, três, quatro, cinco vezes. Eu posso ver o vídeo uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Quantas vezes eu quiser. Eu não entendi, paro o vídeo, volto, vejo de novo. Não entendi ainda, volto o vídeo. Tranquilo. Não entendeu? Entra em contato comigo de forma, peça para o seu pai. Ou se você não sabe, vai entrar em contato comigo e eu posso explicar. Beleza? Então tá. Então vamos ver a nossa data. A data de segunda-feira. Você tem toda semana para fazer as atividades de inglês. Mas o primeiro dia que fica disponível é na segunda-feira. Então a gente vai ver a data, vai fazer a leitura da data. E é importante que se você, para não perder o costume, perder o treino e você também faça essa leitura junto comigo. Pode ser? Eu vou falando e você vai acompanhando. Explique em casa. Se você estiver na sua casa, seu pai e sua mãe, ele explica. Agora eu tô falando porque o professor tá pedindo que eu faça. Pra ninguém pensar que você é maluco. Ele tá falando sozinho com o computador. Certo? Apesar que poderia estar falando comigo online. Então ali. Vamos lá. Monday, May 25th, 2020. Monday, May 25th, 2020. Então, Monday, segunda-feira. May, maio. 25th, 25º dia do mês de maio. E o ano 2020. 2020. Ok? Ali. Paula Martins Pereira School. Garopaba City. Santa Catarina State. Paula Martins Pereira School. Garopaba City. Santa Catarina State. Ok? Então, aqui lembrando o espelhado, né? Escola Paula Martins Pereira. Paula Martins Pereira School. Garopaba City. Cidade de Garopaba. Santa Catarina State. Estado de Santa Catarina. Today's lesson. A lição de hoje é Demonstrative Pronos. Os Pronomes Demonstrativos. Não se preocupe que tudo a gente vai explicar. Vai ser uma aula bem interessante. Você não vai sair com dúvida. Então, iniciando a nossa aula. Hello. How are you? Olá. Como é que você está? How are you? Tudo bem? Como é que você está? Stay home. Save a life. Então, o primeiro recado é Fique em casa. Salve a vida. Então, quando você fica em casa, Quando você respeita a quarentena, Quando você respeita esse momento De não entrar em contato Com menos pessoas possíveis, Você está sendo o herói na sua casa. O que quer dizer esse herói? Você está sendo aquela pessoa Que está preservando a sua família De se contaminar com essa doença. Então, quanto mais você ficar em casa, A gente sabe que às vezes, Ah, professora, Às vezes eu preciso dar uma voltinha. Conversa com seu pai, Faça essa voltinha, Mas vá com máscara, Se você tiver luva, ótimo, Álcool gel. E aí, quando voltar para casa, Faça toda a higienização da sua roupa, Tome banho, E fique em casa. O ideal é ficar em casa. Isso é importante para a saúde de todos, Principalmente das pessoas mais velhas, E das pessoas que têm alguma doença ligada, Alguma doença principalmente ligada À questão de respiração pulmão. Então, vamos começar esse assunto Que é muito importante no inglês. Nós vamos conhecer os demonstrative pronos. E aí, pessoal, A primeira coisa que eu posso falar Como alguém que gosta de estudar É o seguinte, Ó, a gente tem uma coisa bem grande aqui. Demonstrative pronos. Se eu tentar entender tudo isso Que é bem grande, Eu vou ter dificuldade. O que que eu faço? Eu divido essa coisa grande em Pedaços menores. Então, eu vejo o primeiro pedaço, Eu vejo o segundo pedaço, Eu vejo o terceiro, Eu vejo o quarto. Quando eu vi, eu vi todo esse assunto. Certo? Então, a gente vai dividir esse assunto Em partes menores para entender esse todo. Ok? Então, ali. Se eu vou ver um demonstrative pronos, Um pronome demonstrativo, Primeiro eu preciso saber o que é um pronome. Certo? Então, a gente já vai entender isso, né? Você sabe o que é um pronome? Não sei se a professora já trabalhou com você sobre isso, Mas a gente vai explicar. Essa explicação também serve para as aulas de português, Porque pronome, em português, Pronome, em inglês. É um conteúdo, nesse caso, bem parecido. Vai mudar a palavra, mas o conteúdo é parecido. Então, primeiro vamos quebrar. Quebramos demonstrative prono em pronos. E agora vamos quebrar de novo. Vamos quebrar em prono. Pro, não. Certo? Então, ali. Pro. O pro é a mesma palavra de pro, No sentido de Para algo. Algo a mais para aquilo. Certo? E não seria nome. Então, é algo para o nome. Ok? Muita atenção nisso. Algo para o nome. Algo pro nome. Algo pro nome. Beleza? Quando a gente fala de pronome, O que a gente está falando? Nós estamos falando de substantivos. O que são os substantivos? São os nomes das coisas. Os nomes das coisas. Todas as coisas têm nomes. Esse ato de dar nome às coisas, nós chamamos de substantivos. Então, por exemplo, teacher é um substantivo. Barba é um substantivo. Beard. Barba. Cap é outro substantivo. Boné. Então, por exemplo, house. Substantivo. Nome do lugar onde vivemos. Woman. Mulheres. Outro substantivo. Então, quando eu falo de não, eu estou falando de nomes. Eu estou falando nome das coisas. Quando eu falo nome e nome das coisas, eu estou falando de substantivos. Substantivos. O nome das coisas. Então, a gente vai estudar uma palavra que ela serve para o substantivo. para o algo, para o algo, para o algo, para o substantivo. Algo, para o substantivo. Então, significa que a gente, professor, nós vamos ver o substantivo? Não. Nós vamos ver uma palavra que ajuda e serve para o substantivo. Beleza? Muita atenção nisso. Né? Então, algo ou alguém para o substantivo. Certo? Então, agora aqui. Quais são as funções dos pronomes? Pronos ou pronomes em português? Eles têm duas funções básicas. A primeira é substituir o substantivo para evitar repetição. E o segundo é acompanhar o substantivo para dar uma informação a mais. Então, a primeira função, substituir para não repetir. Segunda informação, estar junto para dar uma informação a mais. A gente já vai ver isso, então, agora. Por exemplo, nós temos aqui o John, né? O John is happy. O John está feliz, né? John is happy. O John está feliz. John receive a present. Então, o John está feliz. O John recebeu um presente. Qual foi o problema da frase? Você percebe que repete John. John fica muito infantil. Parece aquela criança muito pequenininha que fica dizendo assim. Ah, o John está feliz. Ah, o John ganhou um presente. Então, eu preciso de uma palavra para substituir o substantivo John. Eu preciso de uma palavra para substituir o prono, o substantivo, o noun, John. E essa palavra é um pronome. Então, esse é um pronome que serve para substituir e evitar a repetição da palavra John. Você consegue imaginar qual é? Pode ser a resposta, pode ser em português ou em inglês. Pensa um pouquinho. Beleza. Vamos ver se a sua resposta, se você está certo no seu raciocínio. Como é que ficaria a frase? Como é que ela ficaria melhor? John is happy. O John está feliz. Ele recebeu um presente. Quem recebeu um presente? John. Eu preciso repetir John duas vezes? Não. Eu tenho a palavra he. Eu tenho a palavra ele. que me ajuda a continuar falando do John sem ficar repetindo a palavra John. Ok? Então, aí. Você conseguiu identificar ali? Eu até já expliquei. O pronome, o prono dessa frase é he. He. Que nem o he-man. Até que ele está piscando para a gente. A palavra é o he. Então, o prono é o he. É o ele. Então, a primeira função é substituir. A segunda função é acompanhar o substantivo, dando uma informação a mais. Certo? Então, ali. Present. Aí, eu tenho essa frase aqui. My present is the most beautiful. My present is the most beautiful. O meu presente é o mais bonito. É o seu presente? É o presente dele? É o presente dela? Não. É o meu presente. My present. Então, eu tenho o substantivo present. O noun present. E eu quero dar... Ele está acompanhando o present. Percebeu? E ele está dando uma informação que o presente é meu. Ele está dando a posse de quem é. É meu. Não é dele. Não é dela. É o meu. Então, a segunda função dos substantivos é acompanhar, dando uma informação a mais. Só que aqui a gente viu um possessive pronouns. Um pronome possessivo. Um pronome de posse que dá posse para... Eu estou indicando de quem é as coisas ou de quem são as pessoas. Eu estou dando a posse. Certo? Nós vamos ver. Só que a gente está vendo. My present. Só que o que a gente vai ver agora? Demonstrative pronouns. Os demonstrative pronouns, o que eles são? São pronomes para demonstrar se algo está... Deixa eu só pegar aqui. Pen. Caneta. Se a caneta está próxima de mim. Se a caneta está afastada de mim. Então, nós vamos usar uma palavra, palavras, vamos aprender palavras agora na língua inglesa, que servem para dizer que está próximo ou que está afastado. Certo? Por isso, pronome, demonstrative, demonstrar, mostrar se está próximo ou se está afastado. Ok? Beleza. Então, speaker, próximo do falante, afastado do falante. Então, a gente vai ver os demonstrative pronouns. Quais são os demonstrative pronouns? This. This. That. That. Those. This. This. Percebeu a linha entre os dentes? Não tem problema com você, nesse momento que está iniciando a aprender, falar this, this, this. Não fale o T. O som de T aqui não encaixa. This. That. That. Those. This. That. That. Those. Todas essas quatro palavras são demonstrative pronouns. Ok? Vamos começar pela palavra this. Deixa eu subir a tela aqui. A palavra this, em português, ela pode ser traduzida como este, esta ou isto. Então, são os demonstrative pronouns, que servem para falar de alguém ou algo próximo de quem fala. Então, por exemplo, this pen, ela está próxima de quem fala, que sou eu que estou falando. Então, this pen, esta caneta. É uma caneta e ela está próxima de mim. This pen, this pen, ela está próxima de mim. Então, se alguém estiver lendo um texto, ela vai saber. Ah, a caneta está próxima do André. Tá? Vamos ver os exemplos ali. This is Pedro. Este é o Pedro. Então, provavelmente, provavelmente não. O Pedro está próximo de quem está falando. This is Mônica. Esta é a Mônica. Ela está próxima de mim. This is a notebook. Este é um caderno. Então, este caderno está próximo de mim. Este é um caderno. O caderno não está afastado, ele está próximo. O que eu gostaria que você percebesse? Que eu mudei a palavra Pedro e aqui virou este. Eu usei a palavra Mônica e a palavra virou esta. Eu usei a palavra caderno, que não é nem homem nem mulher, e eu transformei essa palavra em isto. Então, a palavra, ela não muda. Ela se adapta à palavra que ela está fazendo referência, à palavra que ela está acompanhando ou substituindo. Então, pode ser palavras masculina, ou uma palavra masculina, feminina ou neutra. A palavra não vai mudar. Quando eu traduzir, ela muda. Mas, no inglês, ela não tem alteração. Ela é uma palavra que não varia. Ela não tem variação. Ela sempre é igual. Eu estou falando de uma coisa próxima de mim. Eu vou usar this. Se for homem, se for mulher, se for animal, se for objeto. Eu sempre vou usar this. Ok? Então, vamos lá. Então, assim. O que é importante? Quando eu estou falando de this, a palavra está no singular. O que é singular? Quando eu falo de um. Por exemplo, a palavra single, ela significa solteiro. Ou seja, uma pessoa só. Single, singular. É uma coisa só ou uma pessoa só. E essa pessoa está afastada. Deixa eu achar meu dedo aqui. Afastada de quem fala ou próxima de quem fala. Esse dedo, ele está próximo. This finger. This finger. This finger. O dedo é um dedo. Um só. E ele está próximo de quem fala. Ok? Agora, vamos ver o pronome that. 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 Beleza? Esse pronome that, ele pode ser traduzido como aquele, aquela e aquilo. E ele serve para falar de uma pessoa ou coisa que está afastada de quem fala, afastada de quem fala. Se o this era próximo, o that é afastado. Ok? Do falante. Agora, as mesmas frases. Perceba que a frase não mudou? Mudou no sentido trocou o that. That's Pedro. Aquele é Pedro. O Pedro está próximo de mim? Não. O Pedro está afastado de mim. That's Pedro. That's Pedro. Ele está afastado de mim. That's Mônica. Ela está próxima de mim? Não. Ela está afastada de mim. Por isso que eu estou dizendo. Aquela é a Mônica. Se ela estivesse próxima, eu dizia, esta é a Mônica. Mas eu digo, aquela é a Mônica. That is a notebook. Aquele é um caderno. O caderno está próximo? Não. O caderno está afastado de mim. Ok? Também, a palavra that. Ela serve para palavras masculinas, femininas ou neutras. Mas ela não tem alteração usando tanto uma... Se ela estiver acompanhando uma palavra masculina, é that. Se ela estiver acompanhando uma palavra feminina, é that. Se ela está acompanhando um objeto, um animal, é that. O que vai mudar? Quando eu traduzo. Se for um homem, aquele. Se for uma mulher, aquela. Se for um objeto, um animal, alguma coisa, aquilo. Então, perceba que a palavra não vai mudar. Vai mudar se eu quiser traduzir. Então, é importante colocar na cabeça que se eu estiver falando de uma coisa que está afastada de mim, a palavra é that. Beleza? Então, assim, that é uma palavra que é um pronome, demonstrativo pronome. Pronome demonstrativo que serve para falar de palavras no singular, no singular, e que são palavras que são coisas ou pessoa, coisa ou pessoa que está afastada de quem está falando. Afastada de quem está falando. Então, por exemplo, that is finger. O finger está próximo de você que está vendo na tela. O dedo agora está próximo de mim. Agora o dedo está afastado de mim. Então, eu vou dizer that is finger. That is finger. This is finger. That is finger. Ok? Agora nós vamos ver os demonstrativo pronos em plural. Os pronomes demonstrativos para plurais, para mais de uma coisa. Certo? Então, temos o das. Das. Em português, nós podemos traduzir como estes ou estas, que são pessoas ou coisas próximas de quem fala. Próximas de quem fala. Então, por exemplo, aqui nós temos one pen, two pen, two pen. One, two, duas. Se fosse uma só, this. Como é mais de uma? Das pens. Estas canetas. Elas estão, elas são mais de uma e elas estão próximas de quem fala. Certo? Near. Próxima de quem fala. Agora as frases ali. That are Pedro and Monica. Estes são Pedro e Mônica. O Pedro e Mônica estão próximos de mim. E eu estou mostrando eles. Eu estou mostrando para quem eu estou falando. Mostrando. Ó, estes são Pedro e Mônica. Eles estão próximos de mim. There are tables. Estas são mesas. As mesas estão próximas de mim. Elas não estão afastadas. There are tables. Né? Ok. Também servem para palavras masculinas, femininas ou neutras. Não tem diferença no inglês. É sempre das. Se é mais de uma pessoa, se é mais de uma coisa e isso está próximo de quem fala, é das. Ok? Então, revisando. Das. Plural. Por quê? Mais de uma. E estão próximas de quem fala. Então, assim, ó. Dez fingers. One finger. Two fingers. Mais de um. Estão próximos de quem fala. Então, dez are fingers. Estes são dedos. Dez are fingers. São mais de um. Estão próximos de quem fala. Ok? Agora vamos ver o último pronome aqui. Those. 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 Percebeu a língua? Treine essa pronúncia. O dos serve para falar de uma pessoa, mais de uma pessoa ou mais de uma coisa que são afastadas de quem está falando. Those are fingers. Those are fingers. Aqueles são dedos. Os dedos estão próximos de mim? Não. Os dedos estão afastados de mim. Those are fingers. Ok? Então, por exemplo. Those are Mônica and... Those are Pedro and Mônica. Aqueles. Desculpa, quase errei aqui. Aqueles são Pedro e Mônica. Eles estão próximos de mim ou estão afastados? Eles estão afastados. Eu estou apontando lá longe, ó. Opa, aqui. Those are Pedro and Mônica. Eles não estão próximos de mim. Senão eu falaria das. Eles estão afastados, então. Those are Pedro and Mônica. Aqueles são Pedro e Mônica. Those are tables. Aquelas são mesas. As mesas não estão próximas de mim. Essas mesas estão afastadas. O those serve para palavras masculinas, femininas e neutras. Não interessa para a palavra, para o prono, se o substantivo é masculino, feminino ou neutro. Ele nunca vai alterar. E o que é a informação que ele dá? Ele dá a informação se é mais de um e se está afastado. Então, ali, é importante. Those plural serve para coisas ou pessoas que é mais de uma, mais de uma coisa, mais de uma pessoa. E essas coisas não estão próximas do falante. Elas estão afastadas de quem fala. Outra coisa. Quando eu falar de this, quando eu falar de that, eu vou usar o pronome is. O pronome não, desculpe. A palavra is. Que significa é ou está. Então, se é este, está. Se é aquele, está. Se é este, é. Se é aquele, é. Então, quando eu estiver falando de coisas que estão acontecendo nesse momento e são uma coisa, se é próximo ou afastado, mas é uma coisa, eu vou usar o is. Certo? Isso é importantíssimo. Tem uma questão lá no quiz sobre isso. Então, aqui, por exemplo, no nosso exemplo. Nós digamos que a gente está falando, essa pessoa que está falando aqui, tá? Ela está dizendo This is my friend, John. This, este, Is É Meu amigo, John. Este É Meu amigo, John. Este Ele está bem próximo dela. É Meu amigo, John. Este É Meu amigo, John. A menina aqui está afastada. That Is My friend, John. Desculpe. That Is My friend, Liz. Aquela É A minha amiga, Liz. Aquela That Is Is My friend, Liz. Então, como está afastada, ela está dizendo assim, This is My friend, John. That Is My friend, Liz. Este É Meu amigo, John. Esta É Minha amiga, Liz. Ok? Agora, cuidado para não escorregar ali na imagem. Cuidado para não se atrapalhar. Quando eu estiver falando de Das Das Ou dos Eu vou usar a palavra Are Porque é São Ou estão Estes São Estes Estão Aqueles São Aqueles Estão Então, quando eu falar de Das Das E Those Eu vou falar de Are Are Tá, pessoal? Muita atenção que agora Ano passado a gente viu muitas palavras Tá? Esse ano Nós vamos aprender a organizar essas palavras nas frases. Então, por isso que a gente precisa das palavras como This That Those Das Que são palavras que vão me ajudar a localizar Se está próximo Se está próximo de mim Se está afastado de mim Se é uma coisa Se é mais de uma coisa Certo? Então, quando eu falar de Das Ou Those Eu vou usar a palavra Are Are Beleza? Quando eu falar de This Ou That É isso This Is That Is Quando eu falar de Das Are Those Are Ok? Aqui tem um exemplozinho Talvez o seu pai ou sua mãe conheça essa série Talvez você conheça também Uma série muito legal Que tem no Até tem no Netflix Quem tem Netflix Que é o Friends Que a tradução seria Amigos A tradução da série Que são amigos Alguns deles moram no mesmo apartamento Outros são Um deles é irmão Outros são vizinhos E eles são amigos Os nomes deles aqui Se eu não estou enganado aqui A Phoebe O Joe A Mônica O... Ah, esqueci o nome desse aqui Desculpa Esse aqui eu esqueci Depois eu vou lembrar A Rachel E o Chandler Tá? Então, nessa frase O nosso amigo aqui Que tá falando Então ele tá dizendo assim Ó These are my friends Rachel and Mônica Estas são minhas amigas Rachel Mônica Elas estão próximas dele Those are my friends Joe And Chandler E aqueles São meus amigos Joe E Chandler Então Percebeu? Those are Próximos De quem fala E eu uso o ar Those Eles estão lá Afastados De quem fala E uso o ar Ok? Aí aqui uma tabelinha Que vai te ajudar A entender esse assunto Demonstrative promos São quatro These That That Those Quantos são? Singular These É singular Qual é a distância? Close Perto E pode ser traduzido Como este Esta Ou isso That Plural Mais de um Close Perto Estes Ou estas That Singular Far Longe Que pode ser traduzido Como Esse Essa Isso Aquele Aquela E aquilo Quando é este Próximo O esse E o aquele É afastado Então temos também Those Plural Para mais de um Para coisas afastadas E pode ser traduzido Como Esses Estas Aqueles E aquelas Ok? Por hoje é só Pessoal Novo estúdio Para o quiz Se você ainda Não cansou Ou quer estudar Um outro momento Aqui eu estou passando Três Deixa eu ver Três links Que você pode Treinar Esse assunto Então é um assunto Que precisa De treino Só a aula Só o vídeo Eu acredito Que você vai Ter dificuldade De fazer o quiz Mas se você Exercitar Nessas outras Sugestões Aqui eu acredito Que você vai Tirar de letra O quiz O primeiro São dois jogos Sobre pronomes Demonstrativos Então você vai Clicar E na página Vai ter Esse lugar Aqui Que você Vai clicar Em game E vai jogar Uma vez Depois você Volta E clica No outro De baixo Que vai ter Outro game Para jogar E ali vai Te ajudar Nisso Você também Vai ter um jogo Para treinar O uso Dos pronomes Demonstrativos E você encontra Também aqui Um outro vídeo Que não é um vídeo Produzido por mim Sobre esse assunto Então Quanto mais você Estudar Mais você Eu gostaria Que você Entendesse Que agora Essa aula É a primeira aula Que já vai Estar te preparando Para as aulas Do ano que vem Do sexto ano Então esse conteúdo Se você entender Muito bem Eu tenho certeza Que quando você Chegar no ano que vem Na outra escola Você vai tirar De letra Porque é um assunto Que é preciso Para ser aprendido Provavelmente lá Vai ser ensinado De novo Para você Mas se você Já aprendeu Você vai ter Muita facilidade Ok? Então aqui Momento de dizer Goodbye See you See you soon Então adeus Nos vemos logo Até logo Tá? Aqui na aula Tem o link Para o quiz Eu espero Que você Estude bastante Veja o vídeo Treine com as sugestões Ali E faça o quiz E tire uma nota Muito boa Tem acompanhado as notas Tem alunos Que estão tirando Notas muito boas E eu tenho certeza Que não é sorte Não veja o quiz Como jogo O quiz Não é jogo Você pode acertar chutando? Pode Mas você tem mais chances De errar Do que acertar Se você realmente estuda Você tem mais chances De acertar Pode ser que erre? Pode É normal da vida A vida constitui Vitórias E derrotas Qual é a diferença? Qual é a importante Você entender? Que Entender Da onde vem a vitória E entender E entender por que errou Se você consegue entender Essas duas coisas Você diminui bastante Os erros Agora Se você não entende Por que acerta E não entende Por que erra Aí é sorte E sorte A gente não tem controle Ok? Então vai ali Clica Acompanha As aulas No Desgrilando Nós temos a página No Facebook Nós temos os vídeos No YouTube Nós temos fotos De atividades No Instagram Não tive muito tempo De atualização Porque foi uma semana Um pouco mais complicada Essa última pra mim Mas eu prometo Pra vocês Que essa semana Eu vou me organizar Pra compartilhar Nós temos Algumas fotos Que vão ser compartilhadas No Instagram Dos cartões De aniversário Happy Birthday Que alguns fizeram Que me mandaram fotos Eu adorei Ficou muito legal Esses cartões Eu espero que você Entregue Pra alguém Que seja Que você ane muito Porque o cartão Você pode ir na loja E comprar um cartão E entregar pra alguém Isso não necessariamente Vai demonstrar Todo o carinho Que você vai ter De você Produzir o seu cartão De aniversário E entregar pra pessoa E a pessoa dizer Ah, mas o cartão Tá em inglês Ah, você tá aprendendo Inglês Ah, que legal Então assim E aí eu vou compartilhar Algumas fotos Prometo ter algumas Atualizações ali Eu espero que você acompanhe Nós estamos finalizando O vídeo Eu espero que Se você ainda não tá Inscrito no canal Você se inscreva no canal É importante Pro canal Ter mais visualizações Quanto mais pessoas Mais visualizações Mais estrutura Ele vai ter pra crescer Também eu peço Que você curta Se você não gostou Se você não gostou Do vídeo Também não tem problema Se você discutir Eu não tenho Se tiver muitas pessoas Discutindo Significa que o vídeo Não tava bom E eu preciso melhorar Eu aprendo assim também E se você gostou Eu quero a sua sinceridade Se você gostou Você clica no curtir Também Tem o sininho ali Clica no sininho Se você já é inscrito Que você vai receber Notificações Ou seja Quando eu tiver novo vídeo Ele vai aparecer pra você Ok? Então tá Deixa eu só Finalizar aqui a tela Voltar pra minha tela Aparecendo aqui Certo? Então a gente tá Encerrando a aula Goodbye See you Espero que você esteja bem Estou com muita saudade Espero que as aulas Retornem o mais breve possível Não temos previsão ainda Mas mesmo essa distância Virtual que a gente tem Tá sendo diminuída Pelo carinho que nós temos Um pelos outros Eu como professor E você como aluno Então bye bye See you Take care Se cuide